Música Eu não como essas comidas de fraco daqui do sul não, sabe? Eu não como não. Bom, comida de macho, de mulher macho. Tá vendo? Música Música Olá, eu sou a Maria Carolina Trevisan, jornalista, colunista do UOL e membro do núcleo afro do SEBRAP. Aconteceu de novo. Dessa vez foi na sala de aula da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. O professor Ronald Palota lançou mão do Blackface, um artifício racista, para representar a população que tem acesso ao sistema único de saúde, que majoritariamente é negro. Música O Blackface é um conceito racista utilizado no final do século XIX para representar afro-americanos de maneira ridicularizada para uma população de ex-escravistas e branca. Por isso, deve ser repudiada e evitada por todo o mundo, principalmente por professores. Mas na matéria que o repórter Bruno Torquato publicou no UOL, ele mostra que o professor disse que ele não estava familiarizado com o conceito, que na verdade tratou-se de uma inocente e infeliz escolha. Mas não é, professor. É racismo. Por isso que a Angela Davis disse que a gente não basta dizer que a gente não é racista. É preciso ter atitude antirracista. O Brasil é um país que teve a mais longa e mais numerosa escravidão de todo o planeta Terra. Por isso, a nossa sociedade tem em sua estrutura o racismo. E é por isso que a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro. E ser antirracista significa você estar de olho em tudo o que você faz, em todos os ambientes em que você está. Na sua casa, no seu trabalho e também vigilante em relação à sociedade. Na dúvida, é racismo. Isso não pode mais ser tolerado. Não deveria nunca ter sido tolerado. Agora não pode continuar sendo tolerado. Como diz a Coalizão Negra por Direitos, no seu manifesto, uma sociedade que tem racismo, não existe democracia.